E aí, beleza? Hoje a gente tem mais um exercício para estudar. É um rudimento chamado Double Stroke, que significa toque duplo e tem um apelido de papamama, tá? Eu vou fazer do jeito que está na partitura primeiro, só para você começar a treinar. Depois eu vou te mostrar de outras maneiras. Então vamos lá. A primeira parte dele é esse aqui, ó. São dois toques para cada mão, tá? Um, dois, três, quatro. E o movimento é esse, ó. Dois, tá vendo? Três, quatro, tá? Enquanto uma mão desce, a outra sobe. É como é feito o rudimento simples. Porém, a cada movimento, dois toques. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Repare que o primeiro movimento é esse e a outra nota eu vou com o pulso. Beleza? Vamos pegar o segundo compasso, que é as colcheias. Então fica um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Esse também já mostra a movimentação, né? Bem na cara aí. A movimentação que eu penso é em semínima. Que é essa movimentação. Dois, três, quatro. Eu dou dois toques. Um, dois, três, quatro. Aí eu conto. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Então eu posso contar colcheia, eu posso contar em semínima, porém, dando os dois toques em cada movimento. O terceiro compasso, semigolcheia. Vai ficar. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. No caso aqui, tocando com o pulso, a gente tem que deixar as duas notas soarem com o mesmo volume. No caso do pulso. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Aí você repara que tem um movimento de colcheia. Esse movimento aqui. Um, e, dois, e. E a cada movimento, eu dou dois toques. Ó. Então vai. Então eu posso contar dessa forma em colcheia ou então a semicolcheia. Eu prefiro contar em colcheia só a movimentação, não a quantidade de nota. Então contando a semicolcheia vai ficar. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Um, e. Dois, e. Movimento. Quatro, e. Aí eu contei o movimento aqui no final. Beleza? Eu vou colocar o metrônomo pra você ter uma noção do treino com o metrônomo. Então ó, eu vou fazer todos os três compassos um atrás do outro. Um, dois, três, quatro. Eu vou. Um, dois, três, quatro. Duas de cara. Um, dois, três, quatro. Próxima. Um, e. Dois, e. Três, e. Quatro, e. Um, e. Dois, e. Três, e. Quatro, e. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Beleza? Aí é o seguinte. Esse exercício, pra você ganhar mais velocidade, você vai depender daquele rebote que a gente tá estudando, né? Aquele... Tem os dedos, né? Tá bom? Aí é o seguinte. Esse rebote, a gente vai aplicar ele mais no terceiro compasso aí, que é da semicolcheia. Você pode pensar um pouco mais rápido, olha só. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Então... Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Quando tá muito lento, ainda a gente acaba usando o pulso. Mas quando vai acelerando, você vai estar precisando de usar os dedos. Então, eu vou te dar uma demonstração aqui pra você praticar, tá? É um exercício que tem que praticar muito pra ficar legal. E aí vai buscando velocidade. Vou fazer esse emetrono. Então, começar devagarzinho e vou acelerando. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Aí eu vou acelerando. Até o meu limite. E aí eu vou pensando sobre o movimento, tá? Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Um, ieta. Dois, ieta. Três, ieta. Quatro, ieta. Um pouquinho mais rápido. E aí você tem que deixar a máquina dar um rebote, olha. E aí você tem que deixar a máquina dar um rebote, olha. Aí eu vou te mostrar aqui esse rebote. Um pouquinho de lado aqui, só pra você ver. O dedo, faz isso, olha. Você toca a nota, volta e você puxa o dedo. Tá bom? Ó. Beleza? Essa é a aula de hoje. Tamo aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.